Que ama a nossa terra, que ama o Rio Grande do Sul E aqui em Cruzilha do Sul, eu sei que tem bastante gaúcho, que ama a nossa terra Especial em Cruzilha do Sul, que cultiva com certeza a nossa tradição Tem que se inspirar, não é assim só, ó lá Machando o pé do morraio Eu conto causos e amedota E o fogo vai e o canteiro me aquenta o pico da bota E o Flor da Serra vem chegando em Cruzilha do Sul pra tocar pro fundo Bora pra Silvão aí Ali ó Ali tem gaúcho, velho Ali padrinho O gaúcho é um monte de pega Ah, cê pra ti, hein Cê pra ti O criado na campanha, vocês? Coisa viva, ele crie arrebentando Quando o rango é cê na bala, que a tua sander já quase no cara o dia E muita reina, o revista se maria, toma a sarapura, vai cantando e empoderando E eu escuto, grito no soro, e o arrebento que te reveja por tu gochim Boca na noite me apareceu no ríno, bebe já perto de casa pra chica cuanta chorrada Se tu não me ator, que a tua sander já quase no cem Alme e pelego, me acordo de madrugada E escuto uma ponte elada Agora é todo o banhanal, é que nem se queima igual O rato, doce, destemantiga, comendo feijão, mexida Com pouca graça e sem sal Quando roga-se lá na lua, a cintura salveira já quase não para o dia E o de arreio, que inicia, se varia, toma saraculha, vai cantando e ponderando Eles que podiam dar o sorro, e não o piquete merece o ponto do dia Com cada noite me aparecia um zorrinho, feliz, aperto de casa, vai chegar com a praxorrada Eu trabalho em meu cambeiro, conforme diz meus documentos Sigo sem afraçar, não perco, minha campanha criou do tronqueiro Mas eu levo o truqueço do mundo, e esse chungo já sabe qual é Campa mais linda rança de campo, que as devedas se viram e sograr Em missão que carrega o domingo, ser o meu cantador da campanha E o gaiteiro me tentou por zanhar, com a pobreza eu até já nem ligou Me chamaram pra sábado agora, cantam ali na costa do anual E ontem eu não vou sofrer, mas eu sou cantador Fazer os galões do carrega o chivar E aí E aí Vou mirandos E cantando ao clarão, os do cheiro Ao som de um farso, chego acabado, me apego nevado Chucro do raiteiro, ampe o mestronco, rodo em água e arca E o cabo da faca de luz Mortanjeiro Já entrou pra sola, voltando na ficha E o machinho da respira E o machinho da respira E se eu olhar Pessoal Vou direto a copa Junto com a aldeveira Eita Já veio a puíra da arpa do chapéu Falqueijo Uma fronca Capricho No trote Já armo Meu fobote Calvado Calvado Com a aldeveira E o gaiqueiro Velo De caia Se encharca Eu peito Eu peito Monar Calvado Calvado Me Para Mas Cana gua Brata Parsa Ba E o gargueiro bueno de canha se encharca E o bem do monarca levou pra baleira 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma